Salve família aqui do canal Pop It Sports Galera para este domingo dia 19 de novembro de 2023 Solacionei 11 jogos para estar passando para vocês Também solacionei 2 bilhetes prontos e também algumas possíveis zebra Também queria pedir para vocês Deixaram muito like nesse vídeo, beleza? Para estar me fortalecendo Faço vídeo com tanto carinho para vocês Então fortalece aí Deixando apenas o gostei, não custa nada Isso é muita enrolação Vamos partir agora com os palpites deste domingo Beleza? A gente começa lá pelo Brasileirão Série B Jogo entre Guarani contra ABC O jogo rola às 13h45 da tarde Aqui galera temos o Guarani favorito, né? Vai pegar esse time do ABC Que já está rebaixado para a Série C Beleza? O ABC aí é o pior time do campeonato até o momento, né? Já o time do Guarani chega neste confronto Ainda com chance de garantir vaga na Série A do ano que vem O Guarani é o nono colocado com 57 pontos, né? Caso vença a partida Ele pula ali para 60 pontos Beleza? E está correndo o risco de conseguir vaga, né? Porque tem ali os concorrentes, né? Juventude, Criciúma, Atlético Goianiense, né? Tem Novo Horizonte, Nesportes Então, vai ficar uma briga boa para a última rodada, né? Mas, vale ressaltar também que o Guarani tem que torcer Para os concorrentes perderem Beleza? Então, a melhor opção aqui neste confronto Não tem para onde correr É vitória do Guarani Pagando ponto 37 Outra boa opção Jogo abaixo de 12 gols e meio Pagando ali 1 ponto 65 E o possível placar exato vai ser 2x0 para o Guarani Pulamos agora para CRB contra Tombense O jogo rola às 6 horas da noite Aqui neste jogo, galera Não tem como ajeitir em poucos gols Porque na classificação O Tombense está brigando para se distanciar Da zona do rebaixamento, né? O time do Tombense está correndo risco de cair Até porque ele está empatado em número de pontos Com a Chapecoense, né? E o CRB, galera Não está brigando mais por nada, né? O time não tem chance mais De garantir vaga no G4 Beleza? Joga somente para estar cumprindo tabela E eu vejo neste confronto Uma ótima opção O acima de 1 gol e meio Beleza? Então, a melhor opção Partida acima de 1 gol e meio Pagando bem Pagando ali 1 ponto 42 A opção mais arriscada Vai ser dupla chance para o Tombense Pagando 1 ponto 57 E o possível placar exato vai ser 2x1 para o Tombense Beleza? Pulamos agora para a Eurocopa Qualificação Jogo entre Bósnia Contra Eslováquia O jogo rola às 4h45 da tarde Aqui neste jogo Galera, me interessa muito O mercado de gols Porque são seleções Que estão marcando gols E também estão sofrendo Gols regularmente, né? A maioria dos jogos ali Da Bósnia É batendo ambas A maioria dos jogos Da seleção Da Eslováquia Da mesma forma Beleza? Na classificação As duas seleções Jogam somente Para estar cumprindo Tabela, né? A Eslováquia Já garantiu vaga Na Eurocopa A seleção da Bósnia Não tem mais chance De se classificar Está ocupando apenas A quinta colocação Na minha opinião Esse confronto Deve bater ambas marcas De forma tranquila Então melhor opção Jogo de ambas marcas Paga no ponto Oitenta e três Outra boa opção Dupla chance Para a Bósnia Paga no ponto Quarenta e quatro E o possível placar exato Vai ser Dois a um Para a Bósnia Pulamos agora Para a Escócia Contra Noruega O jogo rola também Às quatro E quarenta e cinco Da tarde Mais um jogo Galera, que me interessa muito O mercado de gols Porque são seleções De muita qualidade E que também Estão marcando gols E também sofrendo gols Regulamente A maioria dos jogos Da Escócia É batendo ambas A maioria dos jogos Da seleção da Noruega Da mesma forma Na classificação A Escócia Já garantiu vaga Para a Eurocopa Beleza Está ocupando a segunda colocação No grupo A Com 16 pontos A Noruega Não tem mais chance De se classificar Só que na minha opinião Deve bater ambas marcas Nesse jogo Até porque Não vai ter pressão Nenhuma Das duas seleções Então Com certeza Deve ser um jogo aberto Então melhor opção Jogo de ambas A equipe marca Pagando ponto Oitenta e três A opção mais arriscada Vai ser Empate anulo A favor da Escócia Que é o Handicap zero Pagando ali Nesse exato momento Um ponto cinquenta e três E o possível placar exato Vai ser Três a dois Para a Escócia Pulamos agora Para a Bolívia Divisão profissional Jogo entre Jorge Wilstema Contra Guabira O jogo rolai Seis e meia Da noite Nesse jogo Galera Temos um Jorge Wilstema Favorito Para quem não sabe É considerado Um dos times Mais fortes Lá da Bolívia Na classificação O Jorge Wilstema É o oitavo colocado Já o time do Guabira É o décimo quinto A sequência Do Jorge Wilstema É muito boa O time vem o quê? De três vitórias E dois empates O Guabira Não tem jogado tão mal Porém Fora de casa Tem um desempenho Muito ruim O Guabira Fez cinco jogos fora São cinco derrotas Consecutivas Então Eu não vejo Uma melhor opção Aqui a não ser Jorge Wilstema Para vencer Jogando casa Pagando ponto Quarenta e quatro Outra boa opção Partida acima De dois gols e meio Pagando bem Pagando ponto Oitenta e cinco E o possível placar exato Três a um Para o Jorge Wilstema Pulamos agora Para a Colômbia Primeira a Clausura Jogo entre Milonários Contra América de Cali O jogo rola às seis horas Da noite Nesse jogo Me interessa muito O mercado de gols Porque se a gente for pegar A maioria dos jogos Do Milonários Ou bate ambas Ou bate acima De um gol e meio Se a gente for pegar A maioria dos jogos Do time do América de Cali Da mesma forma Então Eu não vejo Uma melhor opção Aqui a não ser Jogo de ambas A equipe marca Pagando ponto Pagando ponto Oitenta e três Outra boa opção Empate anula A favor do Milonários Que é O handicap zero Pagando ali Um ponto Quarenta e oito E um possível placar exato Dois a um Para o Milonários Pulamos Um jogo de melhor opção Nesse jogo Nesse jogo Galera O que mais me chamou Atenção Foi isso aqui Vejam só Os últimos cinco jogos Do Danubio Jogando em casa Ele tem jogado mal O time de cinco jogos Que fez em casa Ele só venceu apenas um Como vocês podem Estar observando aí E o Penharol Fora de casa Tem um desempenho Impressionante Cinco jogos fora São quatro vitórias E um empate Para quem não sabe O Penharol é considerado Um dos times mais fortes Lá do Uruguai E pelo bom retrospecto Que tem jogando Fora de casa Não consigo ver Ele perder Nesse jogo De jeito nenhum Então melhor opção Empate anula A favor do time Do Penharol Que é O handicap zero Pagando ponto Quarenta Outra boa opção Jogo de ambas marcas Pagando ponto Oitenta e três E um possível placar exato 2x1 Para o Penharol Pulamos agora Para Maldonado Contra Lá Luz O jogo rola Às sete horas Da noite Mais um jogo Que me interessa muito O mercado de gols Porque se a gente For pegar A maioria dos jogos Do Maldonado É batendo ambas Ou acima de um gol e meio Se a gente for pegar A maioria dos jogos Do time do Lá Luz Da mesma forma Então Eu não vou nem rolar muito Melhor opção Desse confronto É jogo de ambas A equipe marca Pagando ponto Oitenta Opção mais arriscada É Empate Angola A favor do time Do Maldonado Que é o Handicap zero Pagando ponto Quarenta e oito E um possível placar exato Vai ser 3x1 Para o Maldonado Pulamos Vai ser dupla chance Vai ser dupla chance Para o time do River Plate Pagando ponto 53 E um possível placar exato Vai ser 1x1 Para finalizar agora Lá no Uruguai Segunda divisão Jogo entre Rentistas Contra Rampla Juniors O jogo rola As quatro e meia Da noite Da noite não galera Perdão Da tarde Nesse confronto Eu vejo o time do Rentistas Levando uma pequena vantagem Porque é um time Que está em uma sequência Muito boa Cinco jogos Ele só perdeu apenas um O time do Rampla Juniors Até não tem jogado tão mal Só que O time do Rentistas Jogando em casa Ele tem um ótimo retrospecto Cinco jogos em casa O time só perdeu apenas um Então por conta disso Eu não acho que ele Deva perder esse confronto Em casa De jeito nenhum Então vou de melhor opção Empate anular A favor do time do Rentistas Pagando ali 1.54 Outra boa opção É jogo acima De um gol e meio Pagando bem Pagando ponto 44 E um possível placar exato 2x0 Para o Rentistas E é isso galera Os palpites foram esses E vamos agora Para as possíveis zebras Beleza Vamos agora Com as possíveis zebras Galera Que eu selecionei Para vocês A primeira Lá pela Itália Série C Grupo A O time do Proverselli Para surpreender o Padova Pagando 5.50 Uma ótima zebra Já que o time do Proverselli Tem jogado bem Vocês podem ver Que de 5 jogos O time do Proverselli Ele só perdeu Apenas um jogo E como ele vai ser zebra Aqui nesse confronto Por que não O Proverselli Não surpreender Pagando 5.50 Beleza Primeira boa zebra Próxima zebra Lá pela Espanha Lá pela Espanha Lá Liga 2 O time do Mirandes Para surpreender o Eldense Pagando 4 Beleza Mais uma boa zebra Já que o time do Mirandes Não tem jogado tão mal De 5 jogos Ele só perdeu Apenas um E por que não Ele não surpreende Fora Pagando 4 Próxima zebra Lá pela Espanha Terceira divisão Grupo 2 O time do Melilla Para surpreender o Ibiza Pagando 4.75 Uma ótima zebra Já que o time do Melilla Tem oscilado bastante Só que o time do Ibiza Também não tem jogado lá Essas coisas E o confronto vai ser Na casa do Melilla E por que não Ele não conseguir surpreender O Ibiza Pagando 4.75 Beleza Última zebra Lá pela Bolívia Divisão profissional O time do Palmaflor Para surpreender O Independente Petroleiro Pagando 5 Uma ótima zebra Já que são times Que estão oscilando bastante Como vocês podem Estar observando aí Só que quem vai ser a zebra No confronto É o time do Palmaflor E por que não Ele não surpreende fora Pagando 5 Beleza E um aviso muito importante Família Não vão investir alto Nessas zebra Porque o índice de acerto Vocês sabem Que é muito baixo Beleza E é isso As zebras foram essas E fomos agora Para os bilhetes prontos Primeiro bilhete pronto Galera Que eu selecionei pra vocês Foi essa ótima dupla Que tem aí O Jorge Wilstema Pra vencer casa Pagando 0.54 E o Guarani E o Guarani Pra vencer casa Pagando 0.40 Beleza Uma ótima dupla Pra você fazer O seu investimento Com o seu valor desejado Neste domingo Beleza E é isso galera O primeiro bilhete pronto Foi esse Vamos agora Para o segundo E o último bilhete pronto Segundo e último bilhete pronto Galera Que eu selecionei pra vocês Foi essa ótima dupla De ambas marcas Que tem aí Que tem aí No jogo da Escócia Contra a Noruega Partida de ambas marcas Pagando 0.81 E no jogo da Bósnia Contra a Eslováquia Partida também De ambas marcas Pagando 0.76 Beleza Uma ótima dupla de gols Pra você fazer O seu investimento Com o seu valor desejado Neste domingo Beleza E um aviso Muito importante Família Se caso vocês Não estiverem Confiantes Em nenhum desses palpites Que eu estou passando aqui É muito simples É só vocês Não investirem Beleza E é isso galera O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Você que está assistindo o vídeo agora E não é inscrito Se inscreva no canal Beleza Ative aí também O sininho das notificações E se você gostou do vídeo Deixa o like Pra fortalecer o canal Beleza E é isso Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Até a próxima Se Deus quiser E fui